Gente, bom dia! Depois da nossa primeira noite aqui na Chapada, eu não sei se vai sair na filmagem, mas a gente acordou com neblina, velho. Olha que legal, né? Cara, esse tempo é muito doido, cara. Você acorda, tem neblina, daqui a pouco vai fazer sol. Olha a nossa carinha de quem acordou agora. Isso. E daqui a pouco chove, daqui a pouco faz sol, daqui a pouco faz neblina. Resumindo, né? A Chapada é um clima muito doido. Vamos lá então, começando o nosso segundo dia. Gente, olha que simpático que o pessoal da pousada fez. Ontem foi aniversário da Dani, né? Eles souberam e fizeram aqui, ó. Que bonito, cara, no nosso mesinho de café da manhã. É um negocinho de parabéns, uma rosinha. Parabéns, minha amor. Que legal, né? Que coisa linda! E aqui, gente, a gente fica à vontade na cozinha da pousada. A gente pode usar tudo. Olha que legal, tem um micro-ondas pra usar. Tem aqui as frutinhas. Vou mostrar pra cá, gente. Olha a quantidade. Absurda de bolos que você tem aqui. Cara, isso aqui é pra acabar com a dieta de qualquer pessoa. Olha isso. Tudo aqui, né? Pra gente se servir. Com o queijinho. Né? Então, já fomos aí muito bem. Legal aí pra galera que pode conhecer um pouquinho do café da manhã, do seu lado da Chapada. E aí, Dani, mostrou o café? Ai, gente. Nossa, muito legal, gente. O café, olha. Olha a variedade de suco, ó. Gente. Muito farto, né? Tem sucrilho, tem um monte de coisa aqui, ó. Muito legal, Todd. De cappuccino. Isso aí, gente. A gente vai agora tomar o café da manhã, recarregar as baterias, porque hoje é o dia do nosso primeiro passeio aí pelas paisagens da Chapada do Guimarães. Vamos comer. Partiu e fechando esses bolos lindos. Então, galera, já tomamos o nosso café da manhã reforçado. Já ganhei mais ou menos aí 5 mil calorias, porque hoje a gente vai andar horrores. Muito bolo, gente. Meu Deus, muito bolo. Muito bolo. Daniela adora bolo. Provou cinco tipos de bolo. É o aniversário de Daniela, então a Daniela tem que comer bolo. Nós estamos aqui com a nossa guia, que é a Lena. Vamos ir. Vou deixar os contatos com a Lena aqui nos comentários, depois pra galera entrar em contato. Não, não. Vou deixar os comentários no contato pra você ligar pra outra pessoa. Você não entra em contato. Claro, né, gente? Estamos indo pra Cidade Pedra. Tá um dia lindíssimo e quando a gente chegar lá, a gente continua. Beijo. Até daqui a pouco. Nós chegamos então agora aqui no Parque Nacional. Daniela está já lá saracoteando com nossa querida Guia Lena, que tá aí fazendo toda a diferença hoje no passeio. E, gente, isso aqui é muito bonito. É a paisagem aqui do Cerrado. Sabe, é... Dá uma olhada nesse dia. Eu sei que costumo falar, né, quando a gente grava aqui, a beleza não cabe no vídeo, né? Mas a gente faz uma tentativa pra mostrar o possível pra vocês. Lá na frente a gente vai chegar no Mirante e daqui a pouco a gente continua. Gente, registro rápido aqui pro nosso canal, né? A gente achou aqui o quê? Bosta de lobo-guará. Ela falou fezes. Eu já esculhambei logo. Gente, mas é bacana porque a gente não vai ver o lobo-guará. Mas isso aí passou por dentro do lobo-guará. Ou seja, a gente quase viu o lobo-guará por tabela. Gente, olha isso aqui, cara. Velho. Olha o silêncio. É, gente, isso aqui são pedaços do Brasil que vocês todos têm que conhecer. Olha que coisa linda. Não sei se tá dando pra ver a imensidão que é isso aqui. Vamos lá. Tamo no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Vamos continuar andando. Isso que eu ia falar agora, gente. Olha que... Como eu falei, eu não sei se no vídeo vai estar saindo pra vocês, como a Lena aqui falou, as nuvens fazendo as sombras muito doidas no chão, assim. E aí, Dani? Bonito, mais ou menos? Boca aberta é pouco, né, gente? Não tem palavra, não. Vi. Eu. Esse paredão aí agora é o paredão do eco. É maravilhoso esse paredão. Que tipo de fruta que dá, hein? Então, galera, tamo aqui na Chapada. Olha essa paisagem, que coisa linda. Linda, maravilhoso, gente. Muito lindo, gente. Sem palavras. Sabe, assim, a imagem não cabe na câmera. Nosso primeiro dia aqui de passeio, né, a gente já tá apaixonado, tá? A gente vai agora partir pra um outro mirante pra dar uma olhada. Vamos deixar com vocês agora aí algumas imagens aqui que nós gravamos. Então, nós chegamos aqui nessa... Nossa, nessa parte da Chapada que ele tirou o fôlego. Eu vou ficar bem quietinho, só pra vocês ouvirem aqui o som dos pássaros, né? E aí, Dani? Sem palavras. Sem palavras, né? Isso aí, gente. Por favor, venham até a Chapada dos Guimarães pra ver isso aqui. Dani tá caminhando aqui agora. Elevações, tá? No meio do cerrado. Oi? Não esquecer das elevações e das raízes. Vou ficar ligado, Leandro. Obrigado, já. Não tem muita raiz, dá um bicuda aí, você pode até cair. Então, vamos evitar dar bicuda nas raízes. Pra não destruir as raízes. Vamos tentar, tipo... Coitada das raízes. Não precisa usar as raízes. Vamos caminhar pelo cerrado. Então, tamo aí, Daniela, arrebentando nas trilhas. Daqui a pouco, 40 anos de idade. Isso. Se divertindo aí. Olha aí, ó. Aí tem outro, ó. Cuidado. Que beleza. Dá uma olhe aqui. Aí tem outro. Gente, olha isso. Cacepada. Vamos subir o morro. Cuidado aí. Academia pra quê, Daniela? Nossa, aqui é natural. Galera, olha essa descida aqui no meio. Gente, não tem nada aqui. Você não vê absolutamente sinal nenhum de civilização. Tirando a trilha, né? Cara, que coisa linda. Primeira vez minha aqui no cerrado. Primeira vez de Daniele. Isso aí, gente. Tamo aí. Olha aí. Caminhando, caminhando. Tem que ter atenção aqui que eu tô registrando aqui pro canal. Mas se você é demônio, meus queridos. Caiu. E lembrando que aqui no parque, nessa parte aqui, você não pode ver sem guia. Até porque, sinceramente, se eu estivesse sozinha aqui, eu estaria me cagando. Tá vendo? Lena tá lá na frente. Lena, o que você tá fazendo? Lena. Lena deu aquela risada. Conta pra gente. O que você tá fazendo aí na frente? Eu tô espantando as cobras. Gente, isso é sério. Isso não é brincadeira, não. Ela tá vendo se tem cobra. Gente, olha isso. Olha isso. Enfim, vamos lá. Se você tem medo de natureza, fica em casa. Claro, ué. E estamos dando prosseguimento aqui a nossa caminhada. E a Lena já fez uma cara ali pra mim de que tem alguma coisa boa aqui pra frente. Vamos ver o que é. Vocês vão descobrir junto conosco. Sim. Nossa senhora. Olha isso. Olha aqui. Vem aqui. Vocês estão vendo junto conosco. Olha isso. Lindo, né? Vocês estão vendo junto conosco. Olha isso. Olha isso. Gente, aqui ó. A areia, ó. Gente. É bem natural isso o vento e a chuva faz deslocar algumas partes do paredão. Olha lá, ó que bonito. Coisa normal aqui, tá? Acontece porque a formação básica da chapada é o arenito, né? O que me chamou muita atenção com a areia? Gente, muito linda. A cor da terra, que é vermelha. Olha isso. Isso é uma mistura, né? De tons. Gente, aqui contém a vila e areia. Tem muita vila na região. Gente, eu fico num desespero de filmar tudo. Eu tava filmando pra cá. Eu nem botei a câmera pra lá do direito. Gente, aqui é onde as areias fazem o ninho delas, tá? Então elas moram no paredão. Gente, que legal isso aqui, cara. Tem. Gente, dá uma olhadinha onde que eu tô. Isso aqui, no caso, eu vim por conta própria. Que a guia foi lá pra trás. Eu não posso fazer isso aqui não, tá, gente? Não deveria estar fazendo. Mas eu tô aproveitando que ela deu uma saída pra lá. Dá uma olhadinha nisso. Que coisa mais linda. Essas imagens aqui, meus queridos, é só pra quem vê até aqui. Baba! E o que você tá vendo aí, Dani? Gente, olha isso, gente. Eu tô... Não, eu tô falando pão duro. Sem palavras. A Dani tá mais ou menos 500 metros de altura, 300 metros de altura. Tô vencendo aqui meus medos, gente. E ali do lado, não sei se tá novo pra ver, é onde as araras fazem o ninho lá naquela rachadura que tá atrás da Dani ali. E aí, Dani, chega de quase morrer. Tô vencendo meus medos, ó. Glória a Deus, Jesus. Eu venci meus medos. Que linda, hein? Olha que linda, gente. Estamos descendo agora. Estamos retornando daquela paisagem linda que vocês viram. E aí, Dani? Lindo. Tô sem palavras, gente. Tô de tirar o fôlego, gente. E você subindo é uma paisagem, você descendo é outra paisagem. E como eu falei, não tem nada em volta. Nada. Só dá pra vir pra cá com guia, gente. Já quase tropecei aqui, já. Vamos lá, Dani. Gente, estamos indo aqui, ó. No meio, literalmente, do cerrado. Tá chapada. Cuidado, tem uma decidirinha. Isso aqui, ó. Tem umas pedras, uns toquinhos aqui. Aqui, raízes, ó. Aí vocês vão reparar que a gente tá no meio do... Do mato. Do mato mesmo, do nada, né? Muita aventura aqui, ó. Chapada, gente. É maravilhoso. Carnaval pra quê? Carnaval pra quê? Gente, bênção. Aí, ó. Vamos com a gente. Vamos aí, ó. Respirar esse ar puro. Sair da violência. Sentir essa energia aqui. Né, Marcelo? Pode crer, gente. Isso aqui é outro mundo. É outra coisa. Sabe, é... Se eu pudesse trocar todo o carnaval por isso aqui, todo ano eu tava trocando. Muito. Natureza, mato, ar fresco. Natureza, poluição zero. Esse silêncio. E você realmente, pessoal, aprende a dar valor às coisas que... Aqui a planta, gente. Desculpa, gente. Cortei a filmagem da Daniela, mas eu tô encantado com as plantas aqui. Você aprende a dar valor às coisas realmente que não tem preço, né? Isso aqui não tem preço. Você vê um homem, o que que ele faz? Eu tô fazendo o vídeo. E tô me filmando. A galera é malabarista. Então, gente, o homem vem e destrói, né? A nossa guia tava falando que os políticos... Já vi já. Os políticos aí, sei lá, se é o prefeito, se é o governador, sei lá quem é. Tá restringindo cada vez mais a área de mata, né? Então, pra plantar soja, algodão e criar gado. Então, é a ganância do homem. É a ganância do homem, né? Em detrimento aí do que é de Deus. Estamos aqui descendo, tá? Vocês vão acompanhando aí com a gente. E é isso, pessoal, tá? Vamos valorizar o que o Papai do Céu dá de graça pra gente, né? E... Respeitar mais a natureza. Vambora, né, gente? Vamos que vamos. Galera, eu voltei aqui rapidinho porque eu esqueci de um detalhe que tem aqui nessa parte da chapada que a nossa guia falou. Não sei se vai sair no vídeo. Vamos tentar? Vou gritar, hein? Casal 20! Ouviram? Aqui é a parede do eco. Mais uma vez pra ver se sai, hein? Vou tentar de novo. Um, dois, três. Casal 20! Espetacular, né, Dani? Agora tá registrado. Ah, adorei! Então, gente, a gente tá voltando agora aqui do nosso passeio na Cidade de Pedra. Olha essa estrada aqui, coisa linda. Parece que anda pro céu, Daniela. Só pra deixar registrado pra vocês como é que até o caminho de volta é muito, muito, muito bonito. Onde nós viemos, gente, pra cá, lá, chegando. Olha só como é que hoje tá bonito. A gente voltou pelo outro lado. Olha lá que lindo. Caramba! Onde você olha tem paredão, né? Lindo demais. Então, gente, nós saímos lá do nosso passeio, lá na Cidade de Pedra. E agora a gente entrou aqui numa fazenda particular. Pagamos 20 reaisinho pra entrar do carro. Não foi por pessoa. Gente, caramba! Olha o que que tem ali embaixo. É verdade. Gente, tem um riozinho ali. E a gente vai tomar um banho nesse rio. Daqui a pouco a gente continua. E, Daniele, chegou no rio? Gente, eu tô tentando me segurar aqui, porque o negócio tá puxando. Tá delicioso, não tá gelado, não tá. Tá muito gostoso. Aí, Dani, se der mole, né? Vai embora. E eu tô vendo aqui que o rio é todo teu, né, Dani? Não tem ninguém. Tá só a gente aqui, nossa guia-lena ali, que trouxe a gente pro paraíso e... O rio é todo nosso. Esse aqui é o nosso primeiro banho de rio na Chapada. Eu estou filmando no meio do rio. A Daniele tá aqui se deliciando. Ai, que delícia. A Daniele quase não gosta de água. Tô aqui botando a prova aqui o... A capacidade do iPhone de resistir à água. É bom que resista mesmo, porque já tá todo molhado. Gente, olha isso. A gente tá aqui, ó, perto da correnteza. Olha isso. Sabe, aqui eu tô mais ou menos, tá vendo? A água tá aqui na altura aqui da barriga, mais ou menos. Se eu for um pouquinho pra lá, aí no caso já vou perder o pé. Não pode chegar até ali, mas tem uma parte aqui, cara, do rio que é tipo uma banheirona, né, cara? Que você fica ali, ó. Vou mostrar pra vocês. É ali, tá vendo onde a água tá mais escura? Ali, não dá pé, não. Gente, olha... Eu não sei se vai sair no vídeo. Essa água é transparente, né? Tá cheio de peixinho. Tá cheio de peixinho. Tá cheio de peixinho, eles também. E a gente deu uma sorte, cara. Nossa guia tava falando ali conosco que, cara, não tem turista, só tem a gente. O rio é todo nosso. É. Velho, não tem ninguém aqui. Olha isso. Ela falou que isso aqui costuma ficar insuportável de gente. Cara, é isso aí, galera do Casal 20. Espero que vocês tenham curtido. Ai, gente, vem pro Mato Grosso. É muito bom. Show de bola. E esse é só nosso segundo dia. Tem muito mais água pela frente. Tchau, Dani. Tchau. Então, Dani, ali, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que você tá sentada no Rio. Dona do Rio. Dona do Rio, que não tem mais ninguém. Você tá tomando uma cerveja com Doritos. Eu tô tomando uma cerveja com Doritos. A Lena, que é a nossa guia, largou a roupa, já entrou aqui no Rio tomando a sua aguinha, que não pode, infelizmente, hoje tá a trabalho, não pode beber, a Lena. Mais tarde ela toma com a gente. Mais tarde. E a gente tá aqui na Santa Paz do Senhor, só a gente, nesse Rio, tomando uma cervejinha e comemorando o aniversário de Dani. Ele que está fazendo 41 anos com Doritos. Não tem bolo, mas tem Doritos. Tem Doritos, ó. Gente, eu vou falar uma coisa. A felicidade custa R$3,50 a cada lata. E três conto. O pessoal fala aí que eu tô indo lá na Chapada tomar uma cervejinha. Gente, onde aí no Rio de Janeiro tu ia tomar uma cerveja por R$3,50 nesse cenário aqui? Gente, nunca, cara. Nunca. E é isso aí, galera. Dani, vamos então. Coitada. A Dani segura ali o biscoito só pra filmar. Doritos. Dá tchau, Doritos. Tchau, Doritos. Então, nós saímos da água e viemos... Pra água. Cara, esse povo adora água. Gente, nós somos verdadeiros peixes. Daniela é mulher peixe, cara. Lembrando, né, que hoje a gente tá comemorando o aniversário de Daniela. Então, tudo que ela pediu, a gente tá fazendo. Ela quer ir pra água, ela quer ficar na água. Ela quer voltar pra água. Então, a gente já foi na água do rio. Agora, a gente tá na água da piscina. Nós estamos aqui na nossa pousadinha e daqui a pouco a gente vai sair para jantar. Então, vamos lá, gente. Fiquem ligados aí no vídeo que tem mais coisa. Então, meu povo, já viramos peixe naquela piscina. Já fomos banho de rio. Banho. Mas o que, amor? Muito banho de rio, muito banho de piscina e muita fome. E agora a gente veio aqui num restaurante muito bacana. A gente já veio aqui nesse restaurante ontem, mas a gente acabou indo pra outro. Enfim, né, a gente tá aqui se divertindo. E esse é o tal do restaurante popular. O que é legal aqui? Velho, você paga 13 reais. 13 reais. Você se serve à vontade. Você enche o teu prato. Ainda vai vir aqui um espeto de pintado, né? Que é o peixe típico aqui da Chapada. Estou aguardando ansiosamente. Olha o prato de estivador. Caraca, prato de estivador do Cardoporto. Fecha no prato. Então, galera, fechamos o nosso segundo dia aqui na Chapada dos Guimarães. E a Daniele está... Unicórnio! Daniele é um unicórnio na Chapada dos Guimarães. Gente, hoje o dia foi muito legal. Comemoramos já aqui o aniversário da Dani. Andamos no Cerrado. Fomos nos paredões. Tomamos banho de rio. Eu já tomei aqui a minha Estela Toá. A Daniele tomou cafezinho. E amanhã, gente, vai ser mais um dia cheio. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês gostaram, já curte o vídeo. Assina o nosso canal. E fiquem ligados nas próximas aventuras do Casal 20 aqui na Chapada dos Guimarães. Beijo do Casal 20, gente. Até o próximo vlog. Partiu! Partiu!